DJ Jackson Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Então, então vem sentar De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sensação Eu tô aqui na base de ter que te amassar Eu tô aqui na base de ter que te amassar É disso que elas gostam, é disso que elas se amarram É disso que elas gostam, é disso que elas se amarram DJ Jackson, sempre com o Paracelo Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Então, então vem sentar Então, então vem sentar Então, então vem sentar Vem sentar, vem sentar De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Não sei o que aconteceu entre a gente Falls, se concentre em você O que você foi, hoje tu faz De todas que eu peguei você przez Mas eu disse que tudo passaz Todos na vez Existe assim aoねぇ Só de ladinho a tropa, só de ladinho a tropa, o cê tinha um rosto Daquele jeito, daquele jeito Vem a terceira, vem a terceira, vem a terceira, assim, assim Uma sentada daquela nervosa, uma sentada daquela nervosa A testa tu desce, sobe, a testa tu desce, sobe, a testa tu desce, sobe Paramos, tem amor, passamos em tu amor Paramos, tem amor, passamos em tu amor Medejação, Urijeja e Betta A testa menina, é hora de te passar A testa, a testa menina, é hora de te passar Vai, 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 é pochado Vai, vai, toma Vai, toma Vai, toma Apaga a luz e toma No comando das mixagens de Dave Jackson DJ Jackson, cinco para o céu Amor Eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o teu carinho Mas não me deixe sozinho Que eu sou vida louca O meu amor do fogone, eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando É o mundo se acabando Eu libero a tequila, o risco é novinha, já vem rebolando Volto pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada É amor, vagabundo A festa na sujite Alivia o estresse Eu sei que a mulher é a criptometa que me enfraquece Amor Fica sozinho, cacaô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é de amole, eu vou Se você é de amole, eu vou Eu vou Não me deixe sozinho, cacaô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é de amole, eu vou Se você é de amole, eu vou Eu vou Não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando É o mundo se acabando Eu libero a tequila, o risco é novinha, já vem rebolando Volto pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo Até se tá subindo, alivia o estresse Eu sei que a mulher é a criptometa que me enfraquece Amor Amor Fica sozinho, cacaô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é de amole, eu vou Se você é de amole, eu vou Eu vou Amor Fica sozinho, cacaô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você é de amole, eu vou Se você é de amole, eu vou Vê se me entende, por favor Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for, pede muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão Pega na mão Pega na mão e assume Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim DJ Jetson, o DJ que arrebenta Everybody's going to the party, have a real good time Dancing in the desert, blowing up the sunshine DJ Jetson, o DJ, everybody's going to the party, have a real good time Hey safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Hey safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Hey safada, na hora de ganhar madeirada Nós se vê por aí No comando das mixagens DJ Jetson Vai, toma sogo V.D. Jackson Vai, toma, vai, toma, soga É o vane do best, né? É o vane do best Dá licença moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba E aí WM? Deu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Vai, vai, toma, toma Dedicação, cê, tomo para o céu Deu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Bumbum, toma, bumbum, toma Tome, toma, toma Pode jogar essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Deu bumbum balança, então joga essa porra que toma, toma Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança E o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai seita, vai seita, vai seita E o rixama de malandra, vai seita Vai seita, vai seita Vindo fumê, rolando vários backson Do último volume, escutando o Felipe Rett Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais Os menores sagaz, é os que te satisfaz Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com o gostinho de quero mais Varas, 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 varas danais Ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Teu lance nela, ontem eu te ligou querendo mais Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Oi filho, gosta de acessar, está perto do Facebook E a lição de ó, uma amiga do Yotun Vindo fumê, rolando vários backson No último volume, escutando o Felipe Retch Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais Os menores sagais, é os que te satisfaz Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com gostinho de quero mais Varas, 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 varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Teu lance nela, ontem eu te ligou querendo mais Varas danais, ano contácio do pai Varas danais, ano contácio do pai Varas, varas danais, ano contácio do pai Música sem parar Pode ficar bolado de puto Yuri Martins lançou na frente de tudo Só lanço que é a espiranha, que é o vinho né E mão de ouro Dá um play aí, pra molhar a calcinha No escurim você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Merece camisa 10, as novinha do baile sentando da aula Merece camisa 10, as novinha do baile sentando da aula O mão de ouro tá tocando Comanda de ponta a ponta Se tiver b**** solteira no baile dá um grito Perde essa vergonha Toma Toma Apaga a luz e 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 toma Vai dar a luz e toma Vai dar a luz e toma Vai dar Pt vai dar Nadia Ja violence Um beijar e arrebentar Vai dar Pt, vai dar 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 No baile da Salmatis que ela começa a sentar Vai dar pt, vai dar Vai dar pt, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar, PT, vai dar 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 E o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e fica Experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta, não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela gosta de ousadia E depois solta, não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela gosta de ousadia E depois solta, não para Agora que cai em pina Na gostosa, ela gosta de ousadia E depois solta, não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela se joga em cima e fica Ela se joga em cima e fica Música sem parar Ela se joga em cima e fica Ela se joga em cima e fica Em cima e fica D.J. Jackson Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama D.J. Jackson Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Nem vou te criticar Fá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sarra Então sarra Abindo no chão Bindo no chão Então sarra Então sarra O povo são O povo são D.J. Jackson Sou Só Bindo no chão Bindo no chão Então sarra Então sarra O povo são O povo são Do D.J. Jackson Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei, ela não precisa de play Porque já vivi no automático, pensa que eu não sei Mas sou um tanto problemático, bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, já disse que amei Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda DJ Jadson, o DJ que arrebenta Gola, me sente, respira, me excita Gola, me sente, respira, me excita Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora Quero ver você, sei o que fazer Então vem que não demora Então chega aí, então senta aqui Bota pra quebrar, revira a cama Todo é o nosso mundo de pernas pro ar Girl, just drop that body, make it touch the floor Brazilian, watch that body, make me want some more Sit on my lap, give her a rack, sexy, want some more Do it for crack, and from the back, take that ass on top My sexy lady, Rio Sao Paulo We in this bitch with nano, pop a honey bottle Engole, me sente, respira, me excita Engole, me sente, respira, me excita Se joga no meu volumô Ai, se joga no meu volumô Ai, se joga no meu volumô Ai, se joga, se joga, joga no meu colo E vem Ai, se joga, se joga, joga no meu colo E vem Ai, se joga, se joga, joga no meu colo E vem Ai, se joga, se joga, joga no meu colo Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora Quero ver você, sei o que fazer Então vem que não demora Então chega aí, então senta aqui E bota pra quebrar, revira a cama Todo é o nosso mundo de pernas pro ar Se liga no flow Fat Joe, let go Mana V firmou É a hora do show É uma loucura, é uma delícia É o swing dela New York City, Miami Eu sou de Magella Mexe aí pra mim Vem descendo assim Hip Hop, Samba, Funk Eu tô mandando aqui Gole, me sente Respira Me excita Gole, me sente Respira Me excita Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber DJ Jackson DJ que arrebenta Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber E só essa champanhe Que elas ficam loucas Começa a rebolar Com o dedinho na boca Quem tá chafada aí Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado E eu tô de facão Empina aí novinha É mole, vem quicando Vem aqui com o Ronaldinho Quero te ver dançando A noite já é nossa Vem que hoje é funk nejo Música sem dinheiro Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto Vamos beber Vamos beber Dança, mexe, mexe, não faz esse biquinho BK neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos baroá Sacode, balança, que hoje tudo é festa E vem dançar Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, maltrato o seu massinho Ô Calum, Calum, a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me agravar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho Tô carente, querendo muito carinho Tô na pista, neném não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho Minha gata sarada, deixa eu te beijar Quero sentir teu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar DJ Jadson Ha 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 ha, seu babão